Fala você que se liga na Cruzeiro Esporte, seja bem-vindo! Segunda-feira à tarde, reapresentação do Cruzeiro aqui na Toca da Raposa após aquele empate amargo contra o Fortaleza o Cruzeiro deixando escapar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro contra um concorrente direto Aliás, o único concorrente direto na luta contra o rebaixamento que o Cruzeiro venceu até este momento no Campeonato Brasileiro foi o Fortaleza, isso lá na segunda rodada ainda do primeiro turno o Cruzeiro tem todo o elenco à disposição daqueles que a gente já sabe que estão em condições de jogo contando ainda com o retorno do volante Ederson ele que esteve suspenso pelo terceiro cartão amarelo no último jogo de volta agora também para este jogo contra o Botafogo e fora aqueles que a gente já sabe o Dedé se recuperando de lesão e também o Pedro Rocha que continua em tratamento inclusive nem veio a campo o Cruzeiro deve ter também, imagino uma novidade entre os relacionados que pode ser o retorno do zagueiro Léo a gente sabe que ele teve uma lesão na clavícula na última semana informamos que ele já estava liberado e estava faltando para o Léo justamente pegar um pouquinho mais de confiança já que a gente sabe que lesão na clavícula é uma coisa séria é bem esse ossinho aqui, debaixo do ombro então qualquer contato, qualquer queda você pode estar caindo em cima deste osso que você acabou de se lesionar agora gente, é fundamental que o Cruzeiro vença o Botafogo na quinta-feira porque uma vitória independente dos outros resultados tira o Cruzeiro da zona de rebaixamento então o Cruzeiro não pode deixar escapar esses três pontos nesse momento, como vocês estão vendo ali atrás, aqui também o time já está realizando trabalho de aquecimento e como já está virando costume aqui na Toca da Raposa apenas isso que a imprensa poderá acompanhar na verdade eu nem me lembro qual foi o último treino que nós podemos acompanhar ele todo para a gente ver como está sendo feito o trabalho tático como o Cabel Braga tem feito os treinamentos fica esse mistério também a gente não consegue levar essas informações para vocês amanhã, terça-feira e na quarta-feira treino na parte da manhã com cobertura da Cruzeiro Esportes e na quinta-feira o Cruzeiro enfrentando o Botafogo lá no Rio de Janeiro valeu rapaziada, essas as informações da segunda-feira Cruzeiro Esportes, imprensa parcial azul e branca tamo junto valeu rapaziada, cruzeiro valeu rapaziada, cruzeiro